E ensinava quem quer aprender a amar Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Socorrinha do Jardim 2 E hoje vamos trabalhar com a disciplina de matemática, as cores Mas antes vamos fazer a oração e cantar um pouquinho, combinado? Junta as mãozinhas, fecha os olhinhos e vamos orar Papai do céu, eu te agradeço pela minha vida e pela vida da minha família Abençoe o papai, a mamãe, as titias e os coleguinhas Fazer de mim uma criança boazinha e educada, amém Agora vamos de música Minha pombinha voou, voou, caiu no laço, embaraçou Vem me dar um abraço, que eu desembaraço A minha pombinha que caiu no laço Vem me dar um abraço, que eu desembaraço A minha pombinha que caiu no laço E a do jacaré, alguém levou da musiquinha do jacaré? Jacaré passeando na lua Viu um peixe, abriu a boca Olhou para lá, olhou para cá Quando viu o Zé Buchecha começou a buchechar Um, dois, três indiozinho Quatro, cinco, seis indiozinho Sete, oito, nove indiozinho Dez no pequeno bote Ia navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou Um pequeno bote de indiozinho Quase, quase virou Mas não virou Só balançou Que legal a gente poder sempre cantar umas musiquinhas, né gente? Vamos lá Agora a tia vai falar das cores Quais são as cores que a tia tem aqui? Vamos repetir com a tia? Vermelho Azul Amarelo E verde Qual é a sua cor que você mais gosta? Será o verde ou o amarelo? Será o azul ou o vermelho? Preste atenção na pergunta que a tia vai fazer agora A tia quer saber se você sabe Qual é a cor do céu? Que cor é o céu? Hum, deixa eu pensar Acertou que falou a cor azul Que cor é o algodão? Alguém sabe a cor do algodão? Acertou Quem falou? Branco E que cor é a menacia? Quando a gente ia abrir ela Que ela estava lá Bem gostosinha para a gente chupar Hum, acertou quem falou? Vermelho Então as cores estão presentes Em todo lugar que a gente vê Agora nós vamos cantar uma musiquinha sobre as cores Bem legal E eu quero que vocês cantem e contem O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul Ele ficou Viu o patinho azul Viu o patinho azul Viu o patinho azul Viu o patinho azul O patinho ajozinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho Ele ficou Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho Ele ficou Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo Ele ficou Viva o patinho amarelo O patinho amarelinho Resolveu mudar de cor Usou tias a flor e daí azul Ele ficou Viva o patinho azul Viva o patinho azul Viva o patinho azul Viu o patinho azul, o patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho, ele ficou Viu o patinho vermelho, viu o patinho vermelho Viu o patinho vermelho, viu o patinho vermelho O patinho vermelho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho, ele ficou Viu o patinho verdinho, viu o patinho verdinho Vivo o patinho verdinho Vivo o patinho verdinho O patinho que era verde Resolveu mudar de cor O joutinho tá colorido E amarelo ele ficou Vivo o patinho amarelo Vivo o patinho amarelo Vivo o patinho amarelo Vivo o patinho amarelo Muito bem! Agora a Tia Socorrinho vai ensinar a vocês Fazer um joguinho das cores Que é muito divertido Vocês irão precisar De círculos de bolinhas coloridas A cor que tiver em casa A Tia separou aqui Amarelo, laranja, lilás e verde Mas vocês também podem estar Estarem usando outras cores Depois que você separar E cortar os círculos Você vai colar E vai ficar dessa forma aqui Depois que estiver pronto Você vai chamar a mamãe Pode chamar o papai Pode chamar o irmãozinho Pode brincar mais de duas pessoas De três, de quatro E funciona dessa seguinte forma O coleguinha do lado Vai dizer a você Que cor você tem que colocar Qual cor você tem que colocar a mão Se ele falar que você é verde Você tem que ir lá na cor verde E colocar a mão Se falar laranja Você tem que bater na cor laranja Lilás Lilás Vai na lilás Amarelo Lilás A tia errou A tia não colocou a mão na lilás A tia colocou a mão na laranja Então a tia já saiu da brincadeira Gostaram? Não esqueça a tarefinha Está lá no sistema Um beijo grande E até a próxima Tchau Tchau Tchau